Então, agora aqui ó, já peguei um pouco de graxa, graxa de enrolamento ó, meu amigo ligeirinho me arrumou, tá aqui seis arruelas de cobre, tá aqui ó, eu compro sobrando né, comprei quinze arruelinhas dessas ali que vai no retorno né, que vão aqui ó, do retorno do bico ali, cada bico vai duas, são seis, doze, eu comprei quinze. Aí você nunca pode deixar de comprar esses cônico aqui ó, porque o cano de bico já tá meio velho né, essas coisas e sempre dá um vazamento né, isso aqui você tira o vazamento, você vai calçando, então aqui ó, pra montagem não tem um cameraman, eu vou passar aqui a graxa aqui na ponta aqui do bico e coloco aqui assim ó, e vai ficar zero. Beleza?